O governo do estado conseguiu empréstimo de quase um bilhão de reais para investir na construção e reconstrução de rodovias estaduais O dinheiro foi obtido através do Banco do Brasil e BNDES com autorização da Assembleia De acordo com informações da Coordenadoria de Comunicação Social do Estado, os recursos foram liberados em junho Na manhã deste sábado, dia 12, estivemos na rodovia PI-221, entre Altos e Beneditinos e, para nossa surpresa, os trechos de que reclamamos no começo do ano permanecem em idêntica situação Com alguns moradores, obtivemos informações de que as obras já teriam iniciado a partir da cidade de Alto Longar Mas atendem um outro trecho rodoviário, no caso, a PI-223, que inicia na localidade Estaca Zero Há uma certa euforia por parte da população com a realização dos trabalhos e a possibilidade de correção naquele perímetro rodoviário que já se encontra danificado há vários anos De acordo com depoimentos colhidos, nunca houve manutenção e, mesmo diante da buraqueira e dos inúmeros acidentes registrados, nenhuma providência foi adotada A população afirma que somente depois de denúncias publicadas pela coluna banda larga do portal 180 graus É que houve alguma movimentação de autoridades no sentido de resolver o problema Um dos casos é o rompimento da estrada na altura da localidade São Francisco Ali, o DER Piauí fez um reparo emergencial, sem atentar para a existência de um olho d'água que ficou completamente encoberto no período das chuvas Em função do nivelamento incorreto em que foram colocadas as manilhas Também não houve asfaltamento da área, vez que se espera a recuperação completa da estrada já em andamento Na manhã deste domingo, estaremos nos deslocando novamente, agora para a cidade de Alto Longar A fim de constatar informação de que há canteiro de obras e ações em andamento no sentido de atender a demanda pela recuperação e reconstrução das estradas em questão Causa espécie é o fato de que a situação se arrasta há muito tempo e mesmo diante das reclamações de moradores e até de prefeitos e vereadores da região Nunca tenha sido feito absolutamente nada no sentido de saná-la Foi preciso a participação da imprensa com seu poder de mobilização, em especial do portal 180 graus Que é hoje uma mídia reconhecida pela sua abrangência, credibilidade e independência De modo que o objetivo não é agredir nem desmoralizar quem quer que seja, governante ou não Nosso propósito é informar da melhor forma possível, em profundidade Indo ao âmago dos fatos, para que todos tenham resultados positivos Local Cripto Obrigado.